Eu cumprimento a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui na cidade de Sorocaba Conhecendo mais um pouco do rebanho do Senhor Eu glorifico a Deus por estar aqui hoje E grandes livramentos têm o Senhor dado para a minha vida e para os meus filhos Estou longe do meu filho um pouco, mas tudo é para a glória de Deus, amém? Oh Jesus, Tu é maravilhoso Aleluia Jesus Tu é santo Santo Por toda a minha vida Amém Oh Senhor, Te louvarei Amém Pois o meu fôlego é a Tua vida Aleluia E nunca me cansarei Amém Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel E me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos É do forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acolhou Amém Tua voz me acolhou E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu coro, ó Altíssimo Não há vergonho, nem porta Que eu estiver cheio diante da tua voz Não há doença, nem culpa É ninguém de pé diante de nós Que a tempestade se acalma Na força aquele que tudo criou Pois tua palavra é pura É tudo para os que vêm e vêm Oh, aleluia, gesto Salto, salto Não há vergonho, nem porta Que eu estiver cheio diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que eu estiver cheio diante de nós Que a tempestade se acalma Na força aquele que tudo criou Pois tua palavra é pura É tudo para os que vêm e crer E eu louvo a Deus por essa oportunidade Aleluia Aleluia Amém 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 Amém